Isso é bom Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Ai, me lembra do Chico Bahia quando eu canto isso Se eu brigar com meus amores Não se intrometa ninguém Que acabados os barrucos Ou eu vou ou elas vêm Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Ai meu Deus Quem ver mulata bonita Bater no chão com peixinho Quem ver mulata bonita Bater no chão com peixinho No sapaqueado a meio Mata meu coraçãozinho Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Ai dói, dói, dói E as cadeiras me dói, dói, dói Meu Deus que festa no beco do seu filho Minha mulata bonita Vamos ao mundo girar Vamos ver a nossa sorte Que Deus tem para nos dar Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Dói Minha mulata bonita Quem te deu tamanha sorte Foi um soldado de linha Do Rio Grande do Norte Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, dói, dói E as cadeiras me dói, dói, dói Ai meu Deus Quem me dera me apanhar no Norte E o velho cansado da Cian Minha viola de pinho Eu mesmo fui o pinheiro Quem quiser ver pouca boa Não tem a dó de dinheiro Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, dói, dói E as cadeiras me dói, dói, dói Quem é que diz que dinheiro não é bom?